Bem-vindos ao espetáculo especial O Segredo da Fábrica de Chocolate Realização Ami Campos Com patrocínio do Hotel Toriba Direção artística da bailarina e professora Vanessa Elias Enredo de Elisa Dias Participação das bailarinas de Campos do Jordão Sobre a direção de Mariana Abalion Meninas cantoras de Campos do Jordão Sobre a regência do maestro Getúlio Júnior E do pianista Samuel Malaquias Participação especial do pianista Antônio Luiz Barker Diretor do Toriba Musical E do barítono Rodolfo Giuliani Todos os pequenos e grandes artistas Que estarão no palco nesta noite Integram programas musicais artísticos educacionais Da Ami Campos Associação de Amigos de Campos Presidida pelo hoteleiro Aref Farcou Além desses programas culturais A Ami trouxe para Campos a Crede Paz Que propicia orientação E pequenos empréstimos para pessoas não empregadas Abrirem seus próprios negócios Além de outros programas Que visam melhorar a vida dos jordanenses E o turismo de qualidade Em um ambiente saudável e humano Agradecemos também a Akam Portinari A Akam Portinari Gestora do auditório Cláudio Santoro Olá crianças e adultos da plateia Hoje tem alguns segredos para mim A Akam Portinari Um deles é que eu vejo vocês E creio que essa será uma boa época Para ele voltar a ver e sentir A magia desses dias Vejam que lindas as ajudantes da fábrica Akam Portinari Orm ASO Se eu tivesse, se eu tivesse meu Natal, eu faria um montão de presentões, eu faria com que todas as crianças ganhar. Se o Natal fosse meu, eu fazia um montão de presentões. E daria para um monte de crianças, só para vê-las. Feliz! O Natal acabou! Eu procuro o espírito de Natal. Se o Natal, se o Natal acontecesse, eu faria um milhão de presentões. E daria para todas as crianças. Só para vê-las, felizes no Natal. O meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes. Eu, de presente, só para vê-las. O meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes. O meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes. O meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes. O meu quebra-nozes, o meu quebra-nozes. O que é você? Uma fada? Uma fada? Uma fada? Eu estou sonhando? Cantoras? Cantoras? O que eu estou fazendo nesse sonho? Sonho? É o espírito do Natal! Tão de troço a melodia Enche o mundo de calor A canção da alegria Traz consigo esplendor Ventos, mares, aves e flores Juntam-se hoje a celebrar A esperança, amizade E o amor vem coroar Será o Natal? Será o Natal? Será o Natal? Fada! Será o Natal? Tão de troço a melodia Enche o mundo de calor É a música da alegria É a música da alegria! A canção da alegria Traz consigo esplendor Mentos, mares, aves e flores Juntam-se hoje a celebrar A esperança, amizade Que o amor vem coroar Aleluia! 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 Nós agradecemos Aleluia! é um sonho cantoras cantoras gente, olhem está acontecendo algo enquanto o triste Sr. N desperta acho que é a magia do Natal deve ter vindo através de seus sonhos uma boneca uma linda boneca sim corda eu vou dar corda nessa boneca é um Natal é um Natal mais crianças que lindo eu estou sonhando não isso é um Natal é um espírito de Natal que estava perdido olha todas lindas todas lindas perfeitas para o Natal obrigado 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 beijinhos outra boneca outra boneca eu não acredito são perfeitas são lindas estão vindo para o Natal doces olha é mágico é mágico é Natal vejam só é mágico é lindo olha os doces os doces as bailarinas as bailarinas eu estou muito feliz espera lindas 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 é o espírito de Natal bravo o papai noel está muito feliz muito feliz muito espera tem mais mais ué esse rapaz não era o ajudante da fábrica ele é um duende ajudante de noel N é de noel olha só você como eu não tinha te visto antes não era só Olha, é igual! Tchau! Tchau! Uma boneca! Uma boneca! Uma boneca! Uau! No colo dele! Uma princesa! Uma boneca! Eu acho que o Natal vai chegar! Tchau! Oh! 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 Pink mice! Pink mice! Tá bom Os brinquedos? São os brinquedos? Tudo Tudo está dando certo O Natal Para mim? Para mim? Tudo isso é para mim? É para mim? A magia, vamos fazer a magia, vamos fazer a magia do Natal, magia, 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 que venha a magia, a magia do Natal! Oh! 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 A magia, a magia, a magia, a magia do Natal! Estão todas, estão todas se acendendo para o Natal, todas! Oh! 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 Estão lindas! Viva o Natal! Viva! Oh! 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 Obrigado! Obrigado! Haverá Natal este ano! Eu? O que vocês querem? Mais surpresas para o Papai Noel? Oh, não! Eu sou muito velho para isso! Ufa! O que está acontecendo? O que está acontecendo? As minhas princesas! Os meus encantos natalinos! Oh, que lindas! Uma por uma! Uma por uma! O Natal! O Natal! O que está acontecendo? Oh! 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 A magia do Natal Está acontecendo Vocês São a minha vida Cantoras A minha música A música de Natal Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Pois na terra Pede sino Alegrar cantar Atençoe Deus menino Este nosso amor Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos à capela Felizes a rezar Ao soar o sino Sino pequenino Pai o Deus menino Nos abençoa Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem E nos abençoa Pai o Deus menino Pai o Deus menino Alegrar cantar E nos abençoa Como eu sou E Deus menino Este nosso amor Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao lado do sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bote sino pequenino, sino de verão, joga seu Deus menino para o nosso bem. Paz da terra para o sino, alegria cantar, abençoe Deus menino este nosso lar. Obrigado! Obrigado! Música de Natal! O espírito de Natal está voltando! Vocês já descobriram o segredo, então, Feliz Natal com o Senhor Noel! Música de Natal 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 Amém. 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 Vamos celebrar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Estrelas no céu, há cintilão Cores no ar, vamos celebrar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador O meu quebra-nozes Aqui Feliz Natal a todos Viva o Natal Meninos e meninas De todas as nações Comemoram este dia O Natal é muito bom Vai começar O brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Feliz Natal Feliz Natal Viva o Natal Eu falei Viva Mais forte Obrigado 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 Que festa linda Obrigado por me devolver Toda a magia do Natal Que eu pensei que tinha perdido Mas graças a vocês Graças Essas crianças lindas O Natal voltou Viva Campos do Jordão Obrigado Obrigado Feliz Natal A todos Tchau Viva 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 Vamos levar os presentes Vamos Muitos presentes Muitos Presentes 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 Seu Jesus, o Salvador E nasceu Jesus, o Salvador O segredo da fábrica de chocolate Foi uma apresentação criada Para alegrar e preencher os corações De Campos do Jordão Reunimos nesse espetáculo Todos os projetos da AMI Campos Balarinas de Campos do Jordão Meninas cantoras, Toriba Musical Crede Paz E todos nós, juntos, desejamos Um belíssimo Natal e um ano novo Repleto de realizações Ah, vale lembrar que as matrículas Para o próximo ano estão abertas Nos procurem nas redes sociais Da AMI Campos Obrigado Um feliz Natal Um excelente 2022 Até o ano que vem Viva Oná Muitos presentes Vamos levar os presentes Feliz Natal Obrigado